Então ela voltou a subir, tá instável, o AliExpress ainda não atualizou o preço, eles fazem uma média de cotações, amanhã pode ser que suba, então preste atenção nesse vídeo porque a sua oportunidade é agora, vem comigo. Estou aqui na ZZGD com esse Ryzen 5 3600 novo, é um processador que já tem um tempo que foi lançado, mas ele aguenta empurrar 3070, 3080, aguenta empurrar bastante placa de vídeo, eu tenho 3600, é um excelente produto, tá saindo por R$ 1.099, mas tem um cupom de R$ 209 da loja, você vai clicar aqui, o botãozinho aqui de copiar e vai copiar o cupom e vai colar lá na hora do pagamento, ele vai sair a R$ 799, R$ 799, um produto 100% novo, nunca foi utilizado, cara, compensa muito, pensando num custo-benefício, o dólar está instável, então a gente não sabe o que vai acontecer, quando o dólar sobe, um dos primeiros lugares a subir é no Ali, tá, por quê? Porque você compra em dólar, eles fazem uma conversão direta, então, cara, não espera, está precisando de processador, a hora é agora, tá, os cupons inclusive do feirão já acabaram, E temos aí o Ryzen 5 5600G com gráfico integrado Vega 7 por R$ 941, não tem cupom, não tem nada, mas é um preço na faixa, na faixa o pessoal fala 0800, né, mas também na faixa, aqui na minha região, significa preçaço. Oportunidade, o gráfico integrado equivale ao RX 550, eu tenho esse processador, ele é superior ao 3600 com relação ao IPC, cara, é um produto muito bom demais da conta, por R$ 941, vale muito a pena, e temos aí também o Ryzen 5 Pro 4650G, ele está saindo por R$ 940 para você e ele vai ter o cuponzinho da loja, né, que você vai clicar aí do lado, copiar, né, e depois vai colar na hora do pagamento e ele vai sair por R$ 770, né, quando a gente compara, o 5600G é 20% mais poderoso, uma diferença legal, mas isso é para empurrar placa de vídeo intermediária para high-end, só para vogar com gráfico integrado, a diferença deles é pequena, mas eu recomendo mais o 5600G, então compre o 4650G se você tiver apertadinho, mas saiba que ele também é um bom produto, está aí para você estudar. No Brasil, a gente tem a opção da Terabyte, do Ryzen 3, 3200G com cooler box, saindo por R$ 746, nem entrou em promoção, não acredito que eles vão mexer agora, porque o dólar está instável, então eles vão esperar para ver como é que vai se comportar o dólar, chega remessa de produtos no Brasil quase todos os dias, mas o processo de importação leva semanas, né, mais ou menos 40 dias corridos, e o frete é pago em dólar, por isso que essas empresas, sejam importadores ou sejam lojas físicas, elas fazem uma média quando o dólar sobe, para compensar os fretes que eles pagam à vista, mas, se você quer comprar no Brasil, saiba que nessa faixa de 700 e poucos reais, você tem o 3200G que no Brasil é um bom preço, inclusive, é um produto fácil de revender também, e a gente tem o Atlon 3000, que eu já até trouxe de manhã cedo, o 363G com cooler box, que também é barateza, aqui é aquele orçamento lá embaixo, dá para você brincar alguns joguinhos, sim, dá para você se divertir, sim, dá para jogar muita coisa leve, sim, e dá para iniciar no seu universo do PC Gamer, é uma boa opção, sim, eu afirmo isso, está aí para você avaliar. E temos na tela B450 Asus Prime, que é uma placa de entrada da Asus, porém, faz overclock, tanto no Atlon, quanto no 3200, então, uma placa que vai dar um certo ganho de performance, mas você recomenda overclock com cooler box? Se for só no gráfico integrado, sim, não sobe muito a temperatura, não. Agora, overclockar o CPU em si, não. Agora, só a Vega, só o gráfico integrado, você pode overclockar, sim, porque o cooler box está imensa e esmagadora, a maioria das regiões vai dar conta. Essa plaquinha é da 449, então, você consegue casar com esse CPUs aí, para fazer o combo na Terra. E a Kabum, olha só, eu acho que acaba hoje, são 54 peças, vai acabar, cara, isso não vai passar. A Kabum vendendo MSI A520 Apro por 329 reais. Se não bastasse, porque o preço já é agressivo, você tem o cupom dos parceiros da Kabum, onde você vai ganhar 5%, vai sair por 312 reais, cara, oportunidade. E isso aí já é reflexo do dólar barato, tá? Se você não sabe, esse preço, praticamente 300 reais, uma placa mãe no Brasil, é reflexo de melhoria do dólar. Só que aquele negócio está instável. Você acha que os caras vão repetir essa promoção por agora? Não, eles vão esperar para ver como é que vai se comportar o dólar. Então, é uma oportunidade, pessoal. E temos a B450 Ouros M aqui na Kabum, saindo por 519 reais, com o cupom dos parceiros. Você vai pagar nessa plaquinha 493 reais. É uma placa de entrada da linha Ouros, eu tenho essa placa, ela é 75 amperes, é uma placa razoável para a Ryzen 5. Ela até suporta legal em estoque o novo Ryzen 7 5700X. Essa placa, muita gente está falando que está vindo atualizada. Então, o pessoal me falou, Giga, está vindo atualizada. Então, tanto a B450 quanto essa A520, os feeds que eu recebi é que estão vindo atualizados para os novos CPUs. Tanto 4650 quanto 5600G. Tá bom? Então, está aí para você essas duas boas opções na Kabum. E você tem a bazuquinha B550 de 125 amperes, que já é uma placa mais completa, que tem um VRM mais agressivo. Já é um produto já para fazer overclock em qualquer Ryzen 7. Ela aguenta o overter mesmo no 5800X. E rodar em estoque qualquer CPU da AMD. Tem um PCI Express blindado, anticipador de M.2 NVMe. É uma placa bem completa, tem flash, BIOS. Você consegue atualizar ela via pendrive. Está saindo a R$ 749,00 com cupom dos parceiros R$ 711,00. Temos aí o gabinete Montec Fighter 500. Com quatro fãs RGBs que a gente trouxe de manhã cedo. A gente está trazendo de noite agora, porque é uma excelente oportunidade. Ele está para acabar a qualquer momento. São as últimas peças. Inclusive, o terabyte falou isso em live. Está aí para você por R$ 259,00. Suporta a placa de vídeo de até 330mm. Então, a maioria das triple fãs vai caber. E também, a hercúlea de até 160mm. É uma boa opção custo-benefício. E a gente tem aí monitor da ASUS, que deve acabar hoje. 66 peças. Então, se você quer aquele monitor custo-benefício topzera, e quando ele acaba, ele fica um bom tempo sem voltar. Ele fica pelo menos aí, um a dois meses, se bobear, sem aparecer. E esse dólar aí, a gente não sabe. Então, cara, quer o monitor top? Um monitor custo-benefício com uma excelente paleta de cores? Está aí para você o ASUS IPS Full HD 144Hz, 1MS, com suporte apenas à inclinação, suporte de lembais, basiquinho. Mas está aí por R$ 1.299,00. E temos aí na Combat Informática, 1660SUP, RASUS TUF. A Combat colocou para a gente aí, para vocês avaliarem, estudarem essa opção. O nosso cupom GIGAGAMES, você vai pagar R$ 2.380,00 com o cupom GIGAGAMES. O pessoal do Sul-Sudeste ainda vai ganhar o frete grátis. Três anos de garantia direto na ASUS. Está aí para você estudar. E a gente tem a Gigabyte RTX 2060 de 6GB, né? É uma plaquinha que muita gente contesta, mas é uma 2060, ela é uma placa quente. Eu tenho uma 2060 também, a minha TUF é um pouco quente também. Mas aquele negócio, com uso casual, está de boa. E tem como você também mexer ali na tensão versus clock para amenizar isso também. Com o cupom GIGAGAMES, você vai pagar nessa placa R$ 2.684,00. R$ 2.684,00. É o menor preço dos últimos dias da 2060. R$ 2.684,00. Cara, custo-benefício do momento, da gravação do vídeo. Então, com essas incertezas que a gente vive, está precisando do produto, está aí. Três anos de garantia direto na Gigabyte para você. Essa empresa, Combat Informática, está comigo há dois anos praticamente. É uma empresa séria, correta, parceira do canal há muito tempo. O envio é rápido, então pode comprar e ficar despreocupado. Eu vou fechar aqui com chave de ouro na Pichal, com uma 3060 Ti Ventus MSI, com R$ 4.599,00, sendo uma plaquinha Triple Fan. Não é o melhor preço de 3060 Ti que a gente já viu, não. Longe disso. Nos últimos dias a gente viu até por R$ 3.900,00. Mas considerando a marca MSI e o modelo Triple Fan, sim. Porque a gente viu muito dual. Agora é Triple Fan, não. Mas está aí para você estudar com carinho. Pensa bem. É o modelo topzera, o fabricante topzera. Você do outro lado que avalie se para você compensa. Eu vou nessa. Deus abençoe a sua vida. Estamos juntos. Então, assim, cara. As coisas estavam melhorando. Agora a gente vive um momento que a gente tem que avaliar o que vai acontecer com o mercado. Dólar é uma coisa que impacta. Seja o AliExpress, seja no Brasil. Então, agora a gente está meio assim. E agora? O que vai acontecer? Então, se você tem o dinheiro, a promoção está boa, compra. Não espera porque eu aposto que não vai continuar caindo nos próximos dias. Vai dar uma parada. E a gente não sabe como é que vai ser o dólar. Porque se ele voltar a disparar, o preço pode até voltar a subir. Deus me livre. Eu não acredito nisso. Aí vão pensar positivo. Então, o recado é isso. Não faça loucura. Tem condição de comprar? Está no preço legal? Aproveita as chances. Eu vou nessa. Tomo junto. Aquele abraço. Até a próxima.